Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda e esse é o meu sinal. Eu sou a professora da disciplina Língua Brasileira de Sinais 3 e eu vou falar um pouco da área de conhecimento que vai incluir expressões faciais, classificadores, vários temas da Libras 3. Então eu espero que vocês entendam muito claramente minha aula e que também vocês possam participar dos fóruns. Eu gostaria que todos participassem dos fóruns, é muita importância, importante essa interação nos fóruns. Se tiver alguma dúvida pode mandar para mim, pode mandar para o tutor e nós vamos estar respondendo nos fóruns, ok? Então agora nós vamos iniciar a unidade 1. Vamos iniciar agora a unidade 1. Então o conteúdo da aula da unidade 1 envolve primeiro o uso do espaço, segundo a morfologia, terceiro os classificadores. Então esse é o conteúdo da nossa aula de hoje, tudo bem? A língua brasileira de sinais, assim como a ASL, tem relações gramaticais que são especificadas através da manipulação dos sinais no espaço, os pontos de articulação no espaço. Mas o que são esses pontos de articulação? É onde a mão toca, se ela toca em alguma parte do corpo ou se ela não toca. Aí sim se considera o espaço neutro. É aquele espaço que tem vários sinais que podemos fazer nele, mas é um espaço neutro. Por exemplo, o sinal de trabalhar. Ele não toca em nenhuma parte do corpo, então ele está no espaço neutro. Tem outros sinais que tocam, por exemplo, triste. Triste toca no queixo. Então, ele é um sinal que não está no espaço neutro, ok? Observe essa imagem. Qual a característica que nós podemos observar nessa imagem? Então, tem um espaço à frente do corpo que é livre. Por exemplo, o sinal de trabalhar. Ele toca em alguma parte do corpo? Não. Ele está no espaço neutro. Outro sinal, por exemplo, o bobo. Ele toca na testa. Então, tem o toque. E também tem o espaço, tem os pontos, as características. Esse é o sinal de características. Desses espaços que são detalhados. É muito importante porque é visual. É esse espaço, nesse espaço delimitado. E nós devemos evitar abaixar, levantar demais as mãos. Devemos usar esse espaço neutro que é a frente do corpo. Observe a imagem. Nós temos delimitado as laterais. E para baixo e para cima. Está delimitado ali. Está claro para vocês? Então, é importante isso. E vocês precisam sempre avaliar tudo na fonologia. Tudo bem organizado. Porque tem alguns sinais que estão no espaço neutro. Esse espaço, como antes eu expliquei, o sinal de trabalhar é no espaço neutro. Amigo é no espaço neutro? Não. O sinal de amigo pega no peito. Nessa região do peito. Ele toca no peito. Então, não é espaço neutro. Por quê? Ele toca em uma região do corpo. Tem outro sinal, por exemplo, difícil. Ele também não é espaço neutro porque ele toca na testa. Então, nós vamos ver detalhado. Temos que observar cada sinal se ele tem, se ele está no espaço neutro ou se ele não está no espaço neutro. São diferentes, ok? Ficou claro para vocês? Então, vamos evitar falar que todos os sinais estão no espaço neutro. O espaço neutro, por exemplo, sinal de trabalhar, espaço neutro. Televisão, está no espaço neutro. É essa a área à frente do corpo. Então, tem vários sinais. Televisão, trabalhar, fita de vídeo, comunicação, namorar. São vários os sinais que estão no espaço neutro. Ficou claro? Então, esse é o espaço neutro. É isso que a imagem mostra. Não toca em nenhuma parte do corpo. Tem alguns sinais que tocam em algumas partes do corpo, mas no espaço neutro não toca. Então, o slide mostra que o uso do espaço é fundamental nas línguas visuais. Não pode-se lateralizar o corpo. É preciso evitar essa lateralização. Precisamos sinalizar a frente do nosso corpo, nesse espaço neutro. A frente. Deve-se sinalizar sempre a frente. Oi, trabalhar, televisão. Estamos sinalizando a frente. Nunca lateralizar o corpo. Ou levantar as mãos, ou abaixar. Sempre a frente do corpo. Então, tem diversos sinais, mas nós devemos sempre manter o contato visual com a pessoa que está à frente. Não adianta também sinalizar e não mostrar as expressões. Fica fraco, não se entende muito bem. Ou eu lateralizo aquele espaço neutro. Então, como a pessoa vai entender? Então, sempre à frente, usando esse espaço neutro. E é muito importante porque é um espaço visual. Então, deve ser sinalizado de forma clara. Tudo bem? Para a execução dos sinais, as mãos podem tocar alguma parte do corpo. Como, por exemplo, cabeça, face, pescoço, tórax, braços. Tem alguns sinais que podem tocar alguma parte do corpo, ou não tocar. Então, nós dizemos que se não toca, esse sinal, se não toca, é no espaço neutro. Exemplo, namorar. É, ele está no espaço neutro. Barco, inclusão. Eles são feitos no espaço neutro porque não tem toque em nenhuma parte do corpo. Então, tem sinais que tocam nos ombros, nos braços, na testa, nariz, boca, em várias partes do corpo. Várias partes do corpo nessa parte superior. Então, pode tocar os membros superiores. Sinal de educação, por exemplo, educado. Ele toca o meu braço, então ele não está no espaço neutro. Eu posso usar uma mão ou duas mãos. Vocês se lembram que nós estudamos sobre simetria? Então, nós já falamos, usa-se as duas mãos para fazer os sinais. Olha o sinal de namorado, de fita de vídeo, de barco. Então, usamos a simetria, usamos as duas mãos. Alguns sinais que tocam o corpo podem ser usados com uma mão apenas. Sinal de normal, por exemplo. Ele toca na minha cabeça. Então, ficou claro para vocês? É diferente do espaço neutro e sinal que tocam o corpo, que não é espaço neutro. Ficou claro? O ponto de articulação é o local onde se realiza aquele sinal. Então, pode-se demarcar onde vai fazer esse sinal. Pode-se usar as duas mãos em alguma parte do corpo. Então, se a mão tem o contato com o corpo, se ela toca o corpo, não pode-se dizer que o sinal está no espaço neutro. Se ela toca alguma parte do corpo, pode-se dizer que é espaço neutro? Não. Temos que observar o local onde está fazendo o sinal. Se for apenas uma mão ou se são duas mãos que estão sendo usadas. Então, todos os sinais eu posso falar, ah, eles são do espaço neutro? Não. Não são assim. Deve-se evitar usar essa definição de que todos os sinais são espaço neutro. Porque os que tocam ao corpo não são. Então, se eles não tocam, eles estão no espaço neutro. Lembra da fonologia, das definições? Dos pontos de articulação que nós já estudamos anteriormente? Então, agora nós vamos fazer mais especificamente para evitar falar sempre que os sinais são usados todos no espaço neutro. Se eles tocam alguma parte do corpo, devemos lembrar que eles não estão no espaço neutro. Ok? Ok? Campo semântico é um conjunto de signos linguísticos. E aí, por exemplo, na Libras é o que? É um conjunto de vários sinais. São elementos que são muito importantes. E como que eles são? Inter-relacionados. Compartilhando as características comuns aos referenciais. Na linguística, por exemplo, temos os nomes. Fazemos a datilologia. Não tem o sinal para alguma coisa. Mas, por exemplo, ou tem alguma característica que eu posso observar. Uma referência. Eu observo uma referência. Por exemplo, eu olho um cachorro. Qual a referência que eu tenho dele? Eu observo as características desse cachorro. O nome dele é cachorro. O nome desse animal é cachorro, por exemplo. Mas aí eu vou observar como que é esse cachorro. Se ele é peludo, as orelhas. As características que ele tem. E aí, o sinal eu já conheço. Mas eu observo as características desse animal. Para ter um contexto e entender qual a semântica, qual o significado do tema animais na Libras, por exemplo. Então, os parâmetros, as configurações nas línguas de sinais podem ser definidos. Como, por exemplo, o ponto de articulação no peito, por exemplo. O cachorro é onde? O ponto de articulação é na boca? Então, observe as características de cada um. Então, você pode observar, por exemplo. Tem um nome, faz a datilologia. E aí, depois, você pode observar os sinais. O cachorro é feito aonde? Qual o ponto de articulação? Na boca. E o sentimento? Qual o ponto de articulação? O sentimento é feito onde? No corpo. É usado próximo ao peito. Então, tem vários sinais. Se o mesmo sinal for reproduzido em diferentes pontos no espaço, nós começamos a entrar no campo morfológico. A morfologia, por exemplo. Nós podemos incorporar movimentos, marcação de plural e flexão verbal. Mas, o que é que é morfologia? Então, cada morfema é o quê? É um exemplo, um átomo de som, de significado, isto é, um signo mínimo. Então, a morfologia é o estudo desses átomos. E também das combinações que podem ocorrer. A morfologia é o estudo dos morfemas. E também dos seus arranjos. Lembra que nós já estudamos os cinco tipos de morfemas? Primeiro, aditivos, esse é o sinal, aditivos, alternativos, esse é o sinal, flexão, zero. Então, são vários morfemas, são cinco tipos. Tem movimento, por exemplo, os aditivos. Se eu entrego a você, entrego a ele, entrego a várias pessoas. Então, é o plural. O plural já está definido. Eu preciso falar que é plural? Não. Eu uso apenas o movimento de entregar. E dentro do contexto, percebe-se. Ah, eu vou entregar muitas coisas a vocês. Não. Já está bem definido através dos morfemas. Então, eu vou explicar, por exemplo, aditivos. Qual o significado? Por exemplo, entregar. Eu entrego diretamente a uma pessoa. Eu entrego a você. Eu entrego a vocês. Eu entrego a várias pessoas. Muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, está dentro do contexto. Alternativos. Também, por exemplo, é bonito, é muito bonito, é lindo. Então, a expressão vai ajudar. Então, não precisa falar muito. Então, a expressão diretamente ajuda e a pessoa já percebe. Então, é muito simples. Usando esses cinco tipos, e durante a aula nós vamos falar, vocês vão entender o contexto desses classificadores. Então, são diversos tipos de morfemas. São esses cinco tipos de morfemas aliados à expressão facial e corporal. Se eu não uso expressão, não há sentimento, não dá para entender. Então, deve-se sinalizar com expressão também, no espaço, através do contexto, usar expressão. Nunca ficar só sério. Por exemplo, a expressão de triste, usar triste. Se é de alegre, usar a expressão de alegre. Então, tudo dentro do contexto. Então, a morfologia ajuda nesse sentido. Então, os morfemas estão relacionados a isso. Então, o morfema, ele pode ser determinado pela expressão facial e também pelo movimento. Há cinco tipos de morfemas. Então, eu expliquei esses cinco tipos de morfemas. O aditivo, o alternativo, a flexão, o reduplicativo e o zero. São cinco tipos. E dentro do contexto, usando a expressão facial, também diretamente você vai compreender. Dentro do contexto, você sabe que é plural. Já demarca o plural. Então, o que foi sinalizado vai ser percebido com facilidade. A expressão facial já vai ajudar. E percebe-se com muita facilidade. É muito fácil. Porque a expressão deixa muito claro. Então, eu posso fazer, por exemplo, uma narrativa inteira, sem usar a expressão, e você olha e não entende nada, porque não tem contexto, não tem movimento, não tem expressão. Mas se eu faço uma narrativa com muita expressão, você vai compreender toda a história. Então, você vai perceber por causa da expressão. É muito importante estudar os morfemas, porque eles estão inclusos também. junto com a expressão facial e o movimento, para dar sentido. O primeiro. Classificadores semânticos. A configuração de mão representa a categoria semântica do objeto. Tem também descrito na literatura específica, classificadores de entidade. Então, são vários significados, vários classificadores, que a gente pode utilizar para detalhar, por exemplo, uma orelha. O significado que a gente observa naquele sinal. O cachorro. Como é aquele cachorro? Ele é bonitinho, tem o narizinho pequeno. São todos iguais? Não. Cada um tem o seu detalhe, cada um é específico. Essa é a parte semântica. Nós temos que olhar o objeto, por exemplo, uma casa. Como é essa casa? Como é o telhado? As paredes? Quais os detalhes que essa casa tem? Isso é a semântica da casa. Segundo. Classificadores de corpo. Onde o corpo do sinalizador é usado para representar os substantivos animados. Que tem corpos, que tem os membros. Animado. Olha o sinal de animados. Eu uso as duas mãos e faço o sinal de animados. Toco no ombro, nessa parte aqui do ombro. Então, o classificador de corpo. Eu utilizo aqui o movimento dos ombros também para fazer o sinal de animados. Então, o classificador está usando esse movimento. Animados. Qual o sentido? Esse sentido. O terceiro. Classificadores de partes do corpo. No qual a mão é usada para representar uma parte do corpo do referente. Aquela pessoa que está ali sinalizando. Ela mostra a sinalização e a pessoa percebe na parte do corpo que ela está usando. A configuração de mão representa o movimento do instrumento ou a função da mão. Manuseando ou utilizando o objeto. Também ele foi descrito por Bernardino. Ele fala que o classificador, nas línguas de sinais, também se precisa saber o significado desse objeto. Por exemplo, a casa, você observa ali. Qual o significado? O manuseio desse instrumento. Como será feito? Então, dentro de um contexto tem que se detalhar um instrumento também. O quinto classificador. Classificadores, especificadores. Definem tamanho, forma, se ele é pequeno, se ele é muito grande. Também conhece classificador. Descritivo? Qual o significado? Como que é a forma? Dele? Ele é muito largo? Ele é muito grande? Tem desenhos? Tem flores? Ou o classificador? Usando esse classificador, você observa direto. Por exemplo, é bem redondo? Tem uma boca larga? É um vaso. Então, ele tem flores? Ele é todo desenhado, trabalhado? Então, ele é descritivo. É um classificador descritivo. Eu descrevi aquele vaso. Mas já tem, por outro lado, um vaso pequenininho, bem afinalado. Ele é o quê? Ele é um vaso? Não, ele é uma garrafa. Pela descrição, eu descobri o que pode ser. Então, ele é afinalado, ele é mais simples. O outro que eu fiz primeiro era um vaso largo, grande, de boca larga, cheio de estampas e desenhos. Então, eu detalhei bastante. E o detalhe dessa garrafa é o quê? Ela é mais fina, mais simples. Então, temos que detalhar os instrumentos. Temos, por exemplo, uma mesa com um forro de flores, um detalhe bem bonito. Tem outro forro que tem várias cores. Ou simplesmente um forro branco, que eu não quero detalhes, que não tem detalhes. Então, os classificadores específicos são para especificar os detalhes. Quais os tipos de classificadores? Tem o classificador descritivo. Ele se refere ao tamanho, à forma, como descreve o objeto, a sua aparência. O tamanho, à forma, à textura, as imagens, se ele tem desenho, se ele não tem, se ele é estampado ou não. Se ele tem cores fortes, impactantes, se tem desenho, se não tem. Então, sempre se usa as duas mãos para formas simétricas ou assimétricas. Uma mão fica difícil de fazer. Então, com as duas, consegue-se detalhar melhor, especificar melhor aquele objeto. Antes, eu expliquei aquele vaso que era largo, que era grande, que era bonito, que tinha flor. E a garrafa que simplesmente é comprida e não tem nenhum detalhe. É simples, é básica. Mas tem outro vaso que é bonito, cheio de cores. Tem uma toalha ali, cheia de desenhos de coelhos. Então, vamos especificar cada detalhe de cada material. Se ele tem desenho, se ele não tem. Se eu vou comprar uma toalha bem bonita, cheia de coisas. Ou se eu quero comprar uma toalha mais simples, mais elegante. Então, esse classificador serve para isso. Para detalhar, para especificar. Então, para eu mostrar como é aquele objeto. Uma cadeira, por exemplo, é normal, é simples, mas eu preciso detalhar essa cadeira. Explicar de acordo com os cinco tipos que já estudamos, como esse classificador. Cada tipo tem instrumento, por exemplo, a forma, a expressão facial, o contexto. Tudo nós temos que usar para ficar claro a sinalização. Então, temos que sinalizar junto com a expressão facial. Classificador específico. Ele especifica o tamanho, a forma de uma parte do corpo. A função dele, ele é utilizado para quê? Para descrever a forma, o tamanho, a textura de alguma parte do corpo. De pessoas ou de animais. Se é aquela pessoa bonita, cheia de cachos, o nariz afilado. Todas as pessoas são iguais? Não. Então, o classificador vai delimitar, vai especificar cada pessoa. Exemplo de um animal, um cachorro. Você vai conseguir definir se ele é bravo, se ele é manso. Então, tem vários tipos de animais. O papagaio também são todos iguais? Não. Tem um com o bico maior, outro com o bico menor. Um animal com a orelha maior, outro com a orelha menor. Então, são vários tipos de animais. E pessoas também. Sabe aquela pessoa negra, bonita, toda cacheada, estilosa? Tem também eu, Fernanda. Eu tenho o cabelo assim, liso, dessa forma. Então, tem a pessoa que gosta de andar bem arrumada, bem maquiada, cheia de adereços. Então, cada pessoa é diferente. Nós vamos usar os classificadores específicos, que vão dar significado a essas pessoas e animais. Classificadores de parte do corpo. Retratam uma parte específica do corpo. Uma posição determinada. Faz uma ação. A configuração de mão mostra uma forma de uma parte do corpo. Por exemplo, um classificador específico de parte do corpo mostra a configuração de mão. Tem que mostrar essa parte do corpo. O sinal tem que ser claro. Onde vai ser realizado esse sinal? Cachorro é aqui próximo à boca. Então, a configuração de mão é essa. Então, antes eu falei dos animais. Então, cachorro. Onde que é feito? Próximo à boca. Coelho. Onde que é? Próximo à cabeça. Então, tem que ser específico, local, certo. Qual a parte do corpo vai usar? Dá para usar duas partes do corpo? Não. Apenas uma. Em algum lugar vai usar esse sinal. E o classificador locativo? Ele retrata o objeto como um lugar determinado e relacionado a outro objeto. Por exemplo, tem um lápis ali em cima da mesa. Então, tem um objeto relacionado a outro. A minha casa é muito longe. Ela é próxima de outra casa, sim. Eu detalho todos os elementos que tem nas casas. Eu sei que é longe, mas, por exemplo, outro exemplo. A casa é longe, mas é próxima ao supermercado. É ao lado de um supermercado. Então, se eu detalho todo o supermercado, fica fácil de entender. Eu uso o classificador e fica fácil de entender. Por exemplo, se eu digo apenas assim, minha casa é ao lado de um supermercado. Não é fácil de entender. Mas, se eu falo que é do lado do supermercado, o EIPA, tem um desenho vermelho, a fachada é assim, 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 explico. Então, fica fácil de entender. A pessoa vai saber onde que é a casa, porque eu já dei todos os detalhes. E ele vai encontrar o lugar da forma correta. Então, os objetos também estão relacionados a outros objetos. Classificador semântico. Ele tem uma função parecida com o locativo. Ele mostra o lugar do objeto específico. Às vezes, ele mostra o movimento. A configuração de mão retrata todo o objeto de forma abstrata. Não consegue. É aquilo que não consegue se pegar. Por quê? Por quê? Não tem relação com o objeto que se pega normal. Ele é abstrato. É como se fosse icônico. A mesa é icônica. Eu posso pegar. Mas o abstrato, eu não consigo pegar. Então, a Libras tem que ser bem detalhada. Por exemplo, o coração. É um objeto? Eu posso pegar? Não. Ele é abstrato. Então, tem vários objetos abstratos que nós precisamos explicar. Por exemplo, o coração, ele é assim. A forma dele é assim. Ele é vermelho. Então, na Libras, nós usamos esse sinal. A configuração de mão é essa. Mas ele está dentro. Eu não posso ver. Eu não posso pegar. Mas a minha configuração de mão é essa. E eu faço. E as pessoas entendem que é coração. Eu não posso pegar. Mas ficou claro? Vocês entenderam? O outro é o classificador instrumental. Esse classificador mostra como se usa alguma coisa. Instrumento. O que seria o instrumento? É como utilizar as coisas, os objetos. Por exemplo, uma faca, uma colher. É como utilizar esse instrumento? Você olha, você sabe detalhar aquele instrumento, aquele objeto através do classificador. Então, tem vários tipos, vários, vários tipos. E aí, você começa a detalhar todos e fica claro. Junto com o classificador, fica claro de entender todos os tipos dos morfemas. Classificador do corpo. Essa parte da cintura para cima é a parte superior do corpo. Ela desempenha o verbo da frase, especialmente nos braços. Ela não mostra como usar, como tocar o objeto, como manipular esse objeto. Ela só mostra essa sinalização à frente do corpo próprio. E o classificador de plural, ele indica o movimento e a posição de uma quantidade, de um número. De entregar uns objetos, por exemplo, a uma pessoa, para várias pessoas. Então, pessoas, animais. Pode ser um número, uma quantidade determinada ou não determinada. Por exemplo, para pessoa. Eu fico fazendo várias pessoas? Não, eu utilizo esse classificador para várias pessoas, para um ambiente cheio. Então, não vou falar muitas pessoas. Eu uso diretamente esse classificador para várias pessoas. Uma fila. Esse é o classificador para uma fila. Usa-se o movimento também para determinar que é uma fila. Um ambiente cheio de pessoas usa esse classificador. Então, um objeto, um copo, por exemplo. Vários copos empilhados. Pratos. Vários pratos empilhados. Então, eu preciso dizer, ah, eu tenho muitos pratos. Não. Usa-se o classificador em vários pratos empilhados. Vários copos, um ao lado do outro. Então, várias camisas, uma empilhada em cima da outra. Então, esse é o plural. Por exemplo, eu entrego para uma pessoa alguma coisa. Apenas uma pessoa. Não é plural. Mas se eu entrego para várias pessoas, entrego para uma, para duas, para várias, tem um movimento. Então, é caracterizado o plural. Então, nós precisamos usar a expressão facial junto ao classificador. Não pode ser separado. Por exemplo, coisas, pessoas, animais. Tem vários animais. Então, vários animais. Eu não preciso fazer muitos animais. Tem muitos cachorros. Então, são vários cachorros. Eu posso usar esse sinal. Então, depois eu quero que vocês participem também do fórum, dando opiniões. Classificadores de elementos. O que são eles? Eles mostram movimentos, algumas coisas que não são sólidas. Exemplo, ar, fumaça, água de forma líquida, chuva, fogo, luz. São elementos. São elementos. Você pode ver. São coisas que acontecem. São elementos que não são sólidos. Mas você sente o ar, por exemplo. A fumaça. Você sente abafado. Sente mal-estar. Você vê aquela fumaça. Então, a água escorrendo ali na torneira ou pingando. Você vê a chuva também de forma líquida. O fogo. Você pode ver. Sentir o fogo muito quente. O sol também. Então, esse é o classificador de elemento. Então, precisa dos movimentos. Você olha tudo o que está acontecendo ao redor. E o outro é o classificador de nome e de número. Usa-se a datilogia. Por exemplo, eu vejo o nome 423. Meu nome, por exemplo, Fernanda. São nomes. O classificador usa seu alfabeto. Então, esse classificador usa a configuração de mãos do alfabeto manual. Também dos números. Mas são parte de uma descrição. O nome se usa alfabeto manual. Configuração de mãos. Mas é só o alfabeto que se usa? Não. Temos outras configurações. Temos mais de 79 configurações de mão. O alfabeto manual está incluso. Mas temos mais de 79 configurações. E usamos para esse classificador de nome e de número. Faz parte desse classificador. Agora vamos ver aqui uma perguntinha bem simples. Um classificador que mostra movimentos ou elementos. Algumas coisas como ar, fumaça, água, fogo. Vão combinar com qual alternativa? Então, é para vocês refletirem. Depois no fórum também vocês vão refletirem. Darem lá suas opiniões sobre as descrições. Várias coisas que estudamos. Então, o A, fumaça, fogo. Qual que está relacionado? Letra A, elemento. Não sei. Letra B, nome e número. Letra C, de plural. E letra D, de instrumento. Então, qual está correta? Vocês vão refletir um pouquinho. Eu vou dar a resposta. Mas eu quero que vocês sempre participem lá, pensando, estudando sobre os classificadores, os tipos de morfemas, tudo o que nós estudamos, tudo o que nós já usamos de classificador, todos os tipos que nós já falamos, os cinco tipos que nós explicamos já detalhadamente. Ok? Então, a resposta é letra A, de elemento. Está dentro do contexto. A, a fumaça, são os elementos. Então, é importante que vocês possam entender o contexto para usar os classificadores. Ok? Tchau!